Alícia Vicander e Michael Fasbender, de 44 anos, e Alícia Vicander, de 32, deram as boas-vindas ao primeiro filho. A novidade foi partilhada pela atriz durante entrevista à revista Piupe, Fandir conta que o bebê nasceu no início de 2021 e mostra-se muito feliz com a maternidade. Agora tenho um novo entendimento sobre a vida, diz a atriz, é algo muito bonito e, claro que vai contribuir para o meu trabalho no futuro, acrescenta, explicando que Sirmainha fará encarar as próximas personagens que interpretará, de forma diferente. Muito zelosa da vida privada, Vicander não quis falar muito sobre o bebê nem como a vida mudou desde o seu nascimento. O nome e sexo da criança não foram revelados. Recorde-se que Michael Fasbender e Alícia Vicander conheceram-se em 2014 nos bastidores de um filme. O Amor começou em novembro desse ano e os dois casaram-se em outubro de 2017. Há também gostar de ler a blog. Teste, aí? O Amor começou em novembro desse ano e os dois casaram-se em outubro de 2017.